Professor Kleber Souza, professor do programa de mestrado profissional Prof.Bio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Polo de Xerém, o professor Kleber possui graduação em farmácia pela Universidade Estadual do Maringá, mestrado e doutorado em ciências biológicas, biologia celular pela Universidade Estadual do Maringá e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, professor Elisabeth, toda a comissão organizadora. Quando eu recebi esse convite, eu procurei deixar bem claro que eu não sou da área de educação, eu sou um professor jovem, estou há cinco anos na universidade, mas sou da área acadêmica, eu faço pesquisa em diabetes. Mas eu e um grupo de professores do novo campus da UFRJ, lá em Duque de Caxias, nós resolvemos nos aventurar em uma área nova para a maioria de todos esses professores, de maneira a tentar melhorar, dar a nossa contribuição para tentar melhorar a educação básica no país. O nosso mestrado profissional, ele se chama Mestrado Profissional de Informação Científica para Professores de Biologia, e ele tem sido chamado pela CAPES de Prof.Bio. Não fomos nós que demos esse nome, foi a CAPES que nos deu esse nome. Eu estou deixando isso claro, porque provavelmente num próximo fórum virá um outro grupo aqui de Prof.Bio falar para vocês que não é o mesmo grupo que está nesse Prof.Bio atual. Porque está sendo já organizado o Prof.Bio em rede, nos mesmos moldes do Prof.Mate, Prof.Fis, que vai agregar centenas, quem sabe milhares de alunos, de docentes alunos, e que tem um projeto pedagógico e uma visão bem diferente do nosso. Eu acho que ambos são válidos. Eu não sei se nós vamos aderir a esse Prof.Bio em rede ou não. Mas a verdade é que o nosso Prof.Bio, esse que eu vou falar para vocês aqui agora, que eu vou tentar dar uma visão do que ele é, ele tem um caráter com foco muito grande na experimentação em si. Se fosse para a gente dar um outro nome para esse mestrado profissional, ele seria um mestrado profissional em experimentação e metodologia científica. Então a gente espera que esses alunos aprendam ciência fazendo ciência. O que eu acho, e não é uma crítica, eu entendo o porquê os mestrados em rede nacional, eles têm que ter uma limitação nesse sentido. Exatamente porque eles têm que ser praticáveis. Se você faz um mestrado com uma ciência muito avançada, ou com experimentações muito avançadas, ele acaba sendo restrito a centros onde isso pode ser feito. Eu entendo tudo isso, mas o nosso é bem diferente do mestrado profissional que vai surgir em rede. No próximo fórum vocês podem, então, se lembrarem do que eu vou falar agora, comparar as duas coisas. Deixa eu só fazer um adendo aqui também quanto ao nome do nosso campus. O campus UFRJ Duque de Caxias. Na verdade, esse é o nome que também a CAPS nos dá. Porque nós somos mais conhecidos como Pelo de Xerém. O nosso campus é provisório, ele está em Xerém. No imaginário popular, Xerém é conhecido mais por causa do Zeca Pagodinho. Mas lá também tem o Imetro, tem diversas indústrias de ponta que estão ali localizadas em Xerém e também em Santa Cruz da Serra. E, num primeiro momento, foi-se pensado colocar o polo da UFRJ ali em Xerém para ficar próximo ao Imetro. Seria mais ou menos como se a Unicamp decidisse fazer um polo, um campus dentro do Sincronton. Uma ideia espetacular, excelente. Na hora que eu vi, eu falei, eu quero ir para lá. Hoje eu não sei se essa decisão foi a mais correta. Porque até hoje nós ainda somos um polo provisório e a interação com o Imetro ficou muito aquém do que estava planejado. E a gente vai acabar indo para um outro local, que também é em Duque de Caxias. Mas não é mais em Xerém. Então, desculpa, é só para eu explicar, porque às vezes vocês vão ver o nosso site é Xerém, o nosso e-mail é Xerém e tal, mas a CAPES chama de campus Duque de Caxias, campus UFRJ, e a gente é o polo de Xerém ainda. Eu sou coordenador, esse é o grupo de pessoas mais envolvida no andamento, na coordenação, na resolução de problemas do mestrado, na coordenação de um modo geral, não só das disciplinas, mas também do regulamento, de como ele anda. São diferentes institutos que estão envolvidos, da UFRJ, mas também tem o Imetro. Nós temos uma colaboração pequena agora da UERJ. Essas são as pessoas que originalmente decidiram, nós precisamos ajudar de alguma maneira a educação básica no Brasil. Por que a gente pensou isso? Eu acho que isso é um ponto crucial. Porque, como eu disse, a gente não era da educação, mas o que a gente percebia? A gente percebia que os alunos que a gente recebia, eles estavam com grande dificuldade em disciplinas mais difíceis, como biologia celular, biocell, cálculo, por exemplo. Aí, num primeiro momento, o que se pensou? Bom, vamos então tentar diminuir esse nível de reprovação, que estava próximo de 50%. O que nós vamos fazer? A primeira ideia foi, vamos fazer um pré-cálculo. Vamos fazer uma pré-biocell. E foi nesse momento que esse grupo falou, não, isso não está correto. A gente não pode, poder a gente pode, de repente, até numa situação muito emergencial. Mas a gente não deveria assumir um papel que não é o nosso. Que é dar um conteúdo que eles já deveriam ter. Então, nós procuramos alternativas. As nossas alternativas, num primeiro momento, foram modificar a maneira como se faz monitoria. Nós procuramos fazer os monitores, não só dar aquela monitoria de dúvidas, de conteúdo, mas também de tentar fazer com as pessoas entendessem como aquele conhecimento foi construído. De onde vem aquilo? Falar sobre a história de como foi descoberta, por exemplo, a estrutura da membrana. Não somente falar sobre a estrutura da membrana. Trazer o estudante para o descobrimento científico daquele conceito que ele está estudando. Então, os monitores foram, num primeiro momento, instruídos a isso. E depois eles passam isso para os alunos. Uma outra coisa foram as estruturias, para fazer experimentação em biologia. Nós tínhamos alunos que já têm mestrado ou doutorado, e que recebiam uma bolsa para ir lá fazer experimentação com os alunos. E também foi um grande sucesso. Mas, de alguma maneira, a gente percebeu, a gente conseguiu, obviamente, baixar bastante o nosso nível de reprodução. Mas isso é limitado no tempo. A gente vai continuar recebendo os alunos com problemas em biologia celular e cálculo e bioquímica, as disciplinas mais pesadas, né, da biofísica, da farmácia, da biotecnologia. A gente vai continuar recebendo. Onde que a gente poderia agir? A gente tem que agir diretamente naqueles que estão dando essas informações para esses alunos. Os professores. Foi aí que surgiu a ideia. E calhou de, na mesma época, estar sendo discutido os mestrados profissionais. Foi em 2010, mas em 2009, 2010, que foi quando a gente entrou na universidade como professores. E nos foi proposto pelo professor Wanderley Silva, que é um expoente da biologia celular, da parasitologia, da gente encampar essa ideia. Porque o Prof. Bill tem uma dificuldade maior em relação a outras disciplinas das exatas. Porque a biologia é muito fragmentada. E o Prof. Bill não estava evoluindo. Então, precisava de alguém e de um grupo de pessoas que começassem, de alguma maneira, o Prof. Bill. E esse grupo, liderado pelo professor Wanderley, fomos nós. Que também estávamos insatisfeitos com o grau, a quantidade de conhecimento que os alunos estavam trazendo para a universidade. Então, vamos atacar o problema. O problema são, os professores não estão conseguindo passar corretamente esse conteúdo, esse conceito, mais conceitos, para esses alunos. Então, vamos tentar fazer esses professores aprenderem como esses conceitos são gerados. E foi aí que surgiu, então, o grupo. Foi aí que surgiu a ideia. E foi aí que nós fizemos esse projeto pedagógico. Que contempla as duas coisas. Tanto a parte de atualização, nós temos uma parte de atualização pesada, para esses professores, porque eles precisam. Eles precisam. Só que nós também temos uma parte de dissertação em si, de desenvolvimento da dissertação, da metodologia, e da experimentação muito forte. Depois eu vou mostrar alguns dos nossos trabalhos aqui, que estão saindo, das nossas dissertações, e vocês vão ver que ela tem um caráter bem intenso, em termos de conteúdo, em termos de informação que ela traz para a área. Então, esse é o contexto geral. Eu vou falar, basicamente, de como funciona o nosso mestrado profissional, e do que tem surgido dele, e depois a gente pode discutir. Eu acho que, principalmente, a grande discussão no futuro é o mestrado, o Prof. Bill em rede, vai conseguir cumprir o mesmo papel? Ou o Prof. Bill em rede precisa cumprir o mesmo papel? São duas coisas diferentes, ou são duas coisas iguais? Mas por métodos diferentes. Eu tenho a minha opinião, que não é unânime, muito pelo contrário, mas a gente pode discutir isso depois. Quem quiser, nós temos aqui todos os e-mails, todas as informações, isso também vai ser disponibilizado depois para vocês. O curso em si, embora ele seja coordenado por professores ali, do campus do Cuxa de Caxias, do Polo de Xerém, ele foi proposto pelo Instituto de Biofísica Carlos Lagas Filho. Por uma série de motivos. O primeiro é que, oficialmente, a gente não existia até 2013. Nós não fazíamos, nós não tínhamos um regimento, nós não fazíamos parte do organograma da universidade. Então, precisava de um instituto que desse suporte legal a essa empreitada. E foi o Instituto de Biofísica, que, diga-se passagem, tem nos ajudado bastante. E é onde estão, alocados ainda dois cursos, nível 7, de biofísica e de fisiologia, que também tem nos apoiado muito. Essa proposta também foi feita em colaboração com outros institutos da UFRJ, primariamente, obviamente, o campus do Cuxa de Caxias, o Instituto de Biologia, o Instituto de Bioquímica Médica, e o Inmetro, que é o instituto que está ali em Xerém e que, originalmente, era o instituto que mais iria interagir conosco. E que, de alguma maneira, interage. Não na intensidade que a gente gostaria, mas interage. Tem funcionado de alguma maneira isso. O que acontece, então, na biologia? Eu não sei os dados das outras ciências, das hard sciences, das ciências duras, ciências naturais. Mas, na biologia, existem várias maneiras de se medir isso, mas um, acho que o mais próximo que todo mundo tem acesso, são o PISA, os exames da OEC, da OECD, para ciências. Eles são seis níveis, e o nível mínimo aceitável é o nível dois. Como a gente pode ler aqui, é onde os estudantes têm conhecimentos científicos razoáveis para fornecer explicações científicas em contextos familiares ou para tirar conclusões baseadas em investigações simples. São capazes de refletir de forma direta e de fazer interpretações literais de resultados de pesquisas científicas ou de soluções de problemas tecnológicos. Ou seja, no nível dois, eles estão aptos a entenderem, de maneira simples e primária, a ciência em si, de tomar algumas decisões. No nível um, que é o nível inferior, o estudante não possui essa competência, essa competência científica. E ali, a maioria dos educadores concorda que eles não podem assumir plenamente seu papel de cidadão. Muito bem. Onde está o grande problema? Não é de se surpreender que a gente tinha esse problema com os nossos estudantes que chegam na universidade no primeiro período. É um dado um pouco antigo, mas não mudou muito. Melhorou um pouco. Mas 61% dos estudantes brasileiros estão no nível um ou abaixo. Isso não é somente um problema. Isso é assustador. Isso é algo assim que nós deveríamos ter tomado conta há muito tempo atrás. E apenas agora, eu creio, que está tendo uma discussão mais séria sobre isso. Não à toa que nós temos melhorado. Nós temos aqui a comparação com a média dos países que tomam parte nessas avaliações. E a gente vê que está próximo de 23% o nível de estudantes com nível abaixo de 2%. Ou seja, o Brasil está muito mal na fita. Está muito ruim. O nosso único alento é que a gente é um pouquinho melhor que a Argentina ainda. Mas, de resto, a gente está muito mal. E isso tem que ser atacado. De alguma maneira, isso tem que ser combatido. A gente não pode deixar isso continuar. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Nós escolhemos uma. Tem aqui uma discussão se isso deveria vir da base ou deveria vir de cima para baixo. Eu concordo com os professores. Tem que vir de todos os lugares. A gente tem que acabar com essas divisões. Tem que ser da base. Mas, se a gente esperar toda a base de todo o sistema se movimentar, isso vai demorar provavelmente séculos para que a coisa aconteça. Não pode vir somente de cima. Não pode ser somente a universidade, os institutos chegando ali e impondo alguma coisa. Não. Tem que ser um trabalho em conjunto. E é nesse contexto que surge, então, o mestrado profissional para tentar aproximar a universidade da escola. A maneira da universidade ir à escola. A gente tem um bom exemplo do contrário. Das escolas vindo para a universidade. Na UFJ, é claro. O professor Leopoldo de Mês que foi quem institucionalizou essas visitas. Trazer as escolas, trazer os alunos e professores para dentro da universidade. Agora, a universidade está indo para as escolas. Não é a única possibilidade que a gente tem para melhorar o ensino básico no Brasil. Existem outras. Mas o mestrado profissional é uma ótima possibilidade. Uma outra possibilidade, por exemplo, são os institutos e as universidades promoverem cursos dentro de escolas. Nós temos um exemplo muito claro disso lá no Rio de Janeiro. No Colégio do Círculo Operário. que era um dos piores colégios do estado do Rio de Janeiro. E hoje, embora ele não seja um dos melhores, ele está ali em octagésimo, alguma coisa. Mas passou de centésimo para octagésimo. Por quê? Porque o Inmetro foi lá e colocou um curso técnico de metrologia ali dentro. E depois, em conjunto com a universidade, colocaram mais um curso técnico, o curso de biotecnologia. A gente acha que isso pode impactar somente os alunos que fazem o curso? Não, pelo contrário, isso impacta a escola como um todo. Toda escola melhora. Só que esse é um tipo de intervenção, na minha opinião, um pouco mais difícil do que fazer mestrados profissionais para atingirem os professores. Como que é o corpo docente do Prof.Bio? Do Prof.Bio, nosso, o nosso mestrado de informação científica para professores de biologia. Nós temos 45 professores, todos eles, com quatro exceções, não são da educação, são professores da área acadêmica, e que publicam muito. A gente tem um pico de publicação entre B1 e A2, que é um pico de publicação alto, considerando que a gente está na CB2, que é a pior das... Desculpa, a palavra foi ruim. É a mais rígida das comissões da CAPES, quanto à publicação, quanto ao Qualis. Então a gente acaba mostrando com isso daqui que o nosso corpo docente é muito acadêmico, a gente publica bem. As publicações oriundas do mestrado também não são ruins. Se a gente colocar ela em uma outra, em um outro Qualis, o Qualis interdisciplinar, por exemplo, a gente vai ter um pico ali em B3, mais ou menos, em B2. Então ela não está ruim. Mas no Qualis da CB2 isso vai ser um problema. Então nós temos aqui as três instituições que fazem parte do corpo docente. Todos os... O pessoal do corpo docente está envolvido em disciplinas, em orientação, sem exceção. Todos têm ao menos, ou tiveram até o ano passado, ao menos um orientando e deram ao menos uma disciplina. Acho que está invertido. O nosso público-alvo é o professor de Biologia, o professor licenciado em Biologia ou aquele que fez complementação pedagógica, e principalmente que esteja atuando na escola pública. Aqueles que estão na escola pública estão em busca de aprofundamento. Nós temos professores também da escola privada, mas no universo de 25 por turma, a gente recebe aproximadamente uns três professores da escola privada. Enquanto 22, mais de 20, são da escola pública. O nosso objetivo, e isso é importante, o grande produto do mestrado profissional é o nosso formando, é o nosso egresso, na verdade. Ele é o grande objetivo do mestrado profissional. A nossa meta é fazer com que esses mestres, que são professores, se tornem críticos, se tornem reflexivos, e que consigam sozinhos dar continuidade à sua formação continuada. É claro que de tempos em tempos ele deveria buscar novamente a nossa, a universidade, os institutos, os professores, essa ligação tem que ser estimulada. Mas ele tem que ser capaz de sozinho se promover, se transformar. E ao final, o que a gente espera dos mestres que estão sendo formados? A gente espera que o conteúdo teórico que seja dado, que ele compreenda e consiga expor melhor, que ele consiga fazer desse conteúdo algo atual. Isso é importante. o professor tem que estar atualizado para fazer isso. É aí que a atualização é importante. A gente acha que a atualização não deve deixar de existir. Ela deve ser forte, ela deve ser parte obrigatória do curso. Ele deve elaborar aulas práticas. Eu acho que a maioria, aqui não, mas para a gente foi uma surpresa. Vocês da educação, de repente, não é. Mas a maioria das escolas tem, pelo menos, planejado um espaço para laboratórios. E no Rio de Janeiro, a maioria das escolas tem, no mínimo, um microscópio. No mínimo. Então, existem ações para se fazer isso, mas ficam todos parados. O laboratório está parado, o microscópio não é utilizado. Provavelmente porque esses professores ou não têm tempo, pode ser um dos motivos, mas também porque eles não têm treinamento para isso. Às vezes, eles até sabem como olhar no microscópio, mas como tornar isso interessante para o aluno? Como fazer isso algo lúdico, fazer com que o aluno aprenda conceitos com isso? Porque uma coisa é você pegar uma água de uma poça e simplesmente olhar no microscópio. A outra é você ensinar taxonomia, você ensinar ecologia, você ensinar anatomia, saúde, utilizando esse microscópio. Então, são coisas relacionadas, mas são coisas diferentes. diferentes. E a gente percebeu, tanto na nossa ação inicial, como também ao longo do curso, que novas ferramentas são importantes para o aprendizado. A gente aprendeu isso com os nossos alunos, mas a gente sabe disso também. A maioria dos professores que nos buscam, eles têm vontade de desenvolver um material paradidático. Jogos lúdicos, por exemplo. Ou alguma atividade lúdica. Nós vamos dar alguns exemplos aqui, que eu acho que vai ficar bastante ilustrativo depois. E usar a internet como ferramenta. Parece mentira, mas muitos dizem que sabem usar a internet, mas uma coisa é saber usar a internet e digitar algo no Google. Outra coisa é ser crítico para buscar a informação correta. É você utilizar a base de dado correta. E o inglês não é uma desculpa, porque hoje a gente tem uma quantidade de informações em português muito grande. O Cielo está aí para mostrar isso para a gente. O nosso curso tem uma duração ideal de 24 meses. Não se iludam, ninguém defende em 24 meses. O nosso tempo médio de defesa é de 32 meses. 32, 33 meses. E a gente não tem criticado os alunos por causa disso. Porque eles não têm a mesma disponibilidade de um aluno do mestrado acadêmico. A gente sabe disso, é impossível. E além disso, eles são uma heterogeneidade muito grande de alunos docentes que chegam para a gente. Temos disciplinas obrigatórias de atualização e também de aplicação, de aprendizado. O estágio em laboratório, nós não podemos deixar de mostrar para ele como funciona o estágio, como funciona o laboratório de pesquisa, principalmente nas universidades onde isso é possível. E a dissertação em si, o projeto de conclusão de 345 horas. Ou seja, isso daqui é feito, obviamente, em conjunto com as disciplinas obrigatórias e com o estágio em laboratório. Obrigado. Então nós temos dois dias na semana que eles têm que estar presentes ali, geralmente quinta e sexta a gente tem feito isso. E nós temos parte das atividades que deveria ser à distância, mas isso ainda está sendo desenvolvido. Essas são as linhas de pesquisa, é muito heterogênea, como eu já disse, a biologia é muito fragmentada. Então não adianta ficar discutindo sobre cada uma delas com vocês. As nossas disciplinas, a gente viu alguns erros, alguns acertos. o novo ProfBio nos criticou muito por causa dessas disciplinas, mas tem muitos acertos. Eu acho que o grande erro é só aqui. A metodologia científica, a gente crê que é melhor aprender na prática, mas a gente percebeu que eles precisariam de mais metodologia científica na teoria, com um professor, com vários professores. Isso está sendo mudado, a gente vai fazer uma reformulação caso a gente continue sem aderir ao ProfBio Nacional. Esses são os nossos alunos, nós temos 84 alunos matriculados até o momento. Tivemos 20 defesas entre 2013 e 2014, até agosto deste ano, de janeiro a agosto deste ano, nós tivemos mais 13 defesas. Ou seja, tivemos 33 defesas desde a primeira turma que entrou em agosto de 2011. Cada turma entram 25 pessoas. Então a nossa evasão é bem baixa. Nós perdemos alguns alunos, mas é bem baixa. A grande maioria de escola pública, a faixa etária varia muito, e o tempo entre eles terem graduado e entrarem no mestrado também varia absolutamente. É muito grande a variação. Muitas cidades são atingidas, a maioria do Rio de Janeiro, mas nós temos cidades de Minas Gerais e até do Espírito Santo. E nessa última turma um aluno da Bahia. Incrível. Nós também temos alunos que viajam aí quase mil quilômetros para chegar no Rio de Janeiro. Desculpa. Então nós temos vários municípios que sofrem influência do ProfBio. Isso porque é um ProfBio local. Nós temos o cuidado de manter no máximo dois alunos por orientador. Tem uma pequena variação? Tem. Mas a maioria, nós temos uma média de menos de dois orientadores. Porque a gente também orienta em mestrados acadêmicos. Se a gente permitisse um número muito grande de alunos por orientador, a gente crê que isso diminuiria a qualidade da orientação. Que já é difícil. Porque esses alunos são mais difíceis de se orientar do que alunos do mestrado acadêmico. E aqui o que eu queria mostrar para vocês que eu acho que é mais importante. que são algumas das dissertações que a gente tem no nosso curso. Então, um pouquinho, faltou uma flechinha que eu coloquei aqui naquelas que eu acho mais interessante. Mas aqui, ah não, está aqui, as minhas flechinhas aqui. Porque são várias, e eu escolhi algumas que eu acho mais importantes para a gente ler o título aqui, pelo menos. Para saber que realmente ele é profissional e ele é um mestrado. Desenvolvimento de objetos de aprendizagem de doenças virais sexualmente transmissíveis para o ensino básico. Onde foi feito peças, realmente, que as pessoas poderiam tocar. E para entender tanto a transmissão como montar o ciclo dos parasitos, dos vírus. e poder ter um contato maior, mais visível com o conceito em si. Histórias em quadrinhos. Nós temos diferentes tipos de dissertações. Ferramenta para questões ambientais e posturas de consumo. São revistas impressionantemente de boa qualidade. E isso, obviamente, que é disponibilizado para todos aqueles que têm interesse. Um jogo didático ganhou um prêmio, um prêmio na Espanha, se eu não me engano, de ferramenta, de ensino. Jogo didático invasor é uma ferramenta lúdica para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem de prótos zoonoses. Isso eu gosto de chamar a atenção porque os nossos jogos não são apenas jogáveis. Os alunos têm que testar para saber se há realmente um ganho real de aprendizado. Porque se ele é lúdico, ele tem que ter um ganho, ele tem que provar que tem um ganho de aprendizado. Estrutura e função de proteínas, livros de biologia, isso é algo que está sendo diminuído. É uma tendência a desaparecer essas análises dos livros didáticos. Mas a gente acha vários erros dos livros didáticos. E é uma das funções do mestrado profissional achar, apontar esses erros e apontar soluções. E alguns interessantes. Esses eu acho incríveis. Produção de material paradidático de ciências para videntes e deficientes visuais. O mestrado profissional, nós temos uma carência muito grande de material para pessoas com deficiência visual, auditiva e outras deficiências. E o nosso mestrado tem feito alguma coisa nesse sentido. essa é uma delas que foi impressionante. Foi uma defesa que fez muitas pessoas até chorarem de tão impressionante que foi esse tipo de interação com essas pessoas que têm deficiência visual. E outros, como por exemplo, alternativas na avaliação de ensino de microbiologia para a inclusão de alunos surdos. É outro que também foi um marco no nosso curso. Porque a gente extrapolou em muito o que a gente queria. Que era simplesmente melhorar aquele professor para no futuro daqui 10, 15, 20 anos a gente receber um aluno melhor. Nós estamos tendo uma ação imediata na sociedade com o mestrado profissional. E isso nos deixa muito contente. Porque extrapolou o nosso objetivo inicial. E aqui um livro de, desculpa, de botânica. Esse é uma coisa interessante. Porque eu falei para vocês que a gente tem uma heterogeneidade muito grande de alunos. essa aluna ela chegou aqui com a ideia e com todos os skets, os desenhos prontos desse livro. Ou seja, ela precisava simplesmente de alguém para orientar. Olha, vamos fazer assim, coloca aqui, coloca ali, vamos montar um livro e fez um livro impressionante. Que está disponível para ser baixado gratuitamente pela internet. Com várias práticas de botânica de baixo custo. Então é isso. Isso aqui é só para dizer que a gente tem um site. Infelizmente o nosso site está desatualizado por uma série de questões que eu não posso falar para vocês senão eu vou comprometer alguns colegas meus. Mas ele existe e nós estamos nos esforçando para atualizar ele. Isso é o nosso plano para o futuro. A gente precisa construir o ensino à distância. Nós temos que melhorar a nossa infraestrutura para a produção do material didático em si. Porque a gente já mostrou que ele é jogável, mostrou que ele funciona, mostrou que ele tem aprendizado. a gente precisa colocar isso em uma escala maior. Não precisa ser em uma escala de produção industrial, mas em uma escala um pouco maior para atingir mais escolas, pelo menos em nível local e quem sabe no futuro fazer isso de maneira industrial. Novos laboratórios experimentais e um dos objetivos da gente ter esse mestrado também é melhorar as nossas condições ali. É uma maneira da gente pleitear laboratórios para ajudar os nossos alunos também. Não somente os nossos alunos de pós, mas também os nossos alunos de graduação. Temos várias dificuldades, não vou ficar me delongando aqui, provavelmente essas dificuldades muitos de vocês enfrentam também, mas eu quero chamar atenção aqui em uma questão financeira. Nós temos esse apoio dos nossos cursos nível 7, mas a gente tem dificuldades e a gente achou que isso seria resolvido pelo ProEB. A gente achava que o ProEB resolveria essa questão financeira, mas como vocês podem ver tem três pontinhos aqui. Isso significa uma reticência isso aqui, isso significa que o ProEB não nos ajudou. Alguma coisa deu errado. O ProEB, o programa de apoio aos mestrados profissionais em educação básica. É que realmente tem uma outra definição para o ProEB que não tem nada a ver com isso, que é um teste para alunos do ensino, não sei se do ensino fundamental, esse é o da CAPES. Essas são as instituições envolvidas e aqui para a gente refletir um pouquinho, eu sei que todos aqui gostam da educação, gostam dessas reflexões, aqui tem uma razoavelmente moderna onde a gente deve aprender ciência como parte da nossa formação cidadã e que possibilite a atuação social responsável com o discernimento diante de um mundo cada dia mais complexo. É minha opinião e a opinião desse grupo que está comigo que a ciência, aprender ciência, ser crítico, ser reflexivo e ter poder de alta transformação nos faz melhores cidadãos. Ok? Muito obrigado. É só isso, professora. Obrigado. 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 Obrigado.